Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber de novos vídeos. A triste notícia começou a vir da frente a Lili Brahim Sayan e a SLA Terculu. Nunca mais veremos esse amor. Se formos aos detalhes de nossas notícias, o aguardado trailer da série KZL CK Serbti foi lançado e podemos dizer que a nova jornada de SLA Terculu começou. A série é sobre Fetty e Doa que se casam nos bastidores de suas famílias. A gravidez de Doa torna este casamento vinculativo e apressa o casamento. A família de Fetty imediatamente aceita Doa, enquanto a mãe de Doa não ama Fetty ou sua família. Como as famílias são muito diferentes umas das outras, parece que haverá grandes problemas entre elas. Esses problemas experimentados de tempos em tempos levarão o casamento ao fim. Fetty cresce em uma família conservadora e tolerante, enquanto Doa interpreta a personagem de uma jovem que cresceu em uma família dominadora. O trailer da série foi muito apreciado pelo público. A proximidade de SLA e Dukan tanto no papel quanto no set do show está incomodando os fãs de Cilhal. Agora os fãs acreditam que esse amor está indo para o impossível. Mas Alil Ibrahim Sayan não parece desistir facilmente. Porque o trailer da série, que todos esperam ansiosamente, foi apreciado por Alil Ibrahim Sayan nas redes sociais. No entanto, o like de Alil Ibrahim foi imediatamente apagado. Esta notícia mostra que Alil Ibrahim Sayan ainda não consegue esquecer SLA Terculu. Já Alil Ibrahim Sayan não nega. Ele declarou seu amor em seu último show. Ficou conhecido que o famoso ator escreveu uma música para SLA Terculu novamente e entrou no estúdio para lê-la. Vamos ver se SLA manda uma pequena mensagem para Alil Ibrahim depois desse horário. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau.